O nosso trabalho é sobre os GUI, Graphical User Interface. Espero que gostem. Com o nosso trabalho, pretendemos dar a conhecer o GUI, a sua evolução ao longo dos tempos, as tecnologias e aplicações, e por fim, o que podemos esperar no futuro relativamente aos GUI. No fim, iremos testar o que aprenderam com um pequeno jogo. Espero que gostem. Graphical User Interface, meio utilizado para estabelecer interações entre o utilizador e o meio virtual. A GUI usa janelas, ícones e menus, recorrendo para isso periféricos como o mouse e o teclado. Também pode ser usado como atalhos de teclado, teclas de seta ou ainda ecrã tátil. É possível neste momento construir interfaces de utilizador gráficas que, para funções simples, não requerem sequer que a pessoa saiba ler ou escrever. Não houve um inventor efetivo dos GUI. Este evoluiu com a ajuda de uma série de inovadores. Cada um melhorava o trabalho do antecessor. O primeiro teórico foi Vanervar Busch, diretor dos escritórios dos Estados Unidos de Investigação Científica e Desenvolvimento, e que, no influente ensaio, publicou como seriam os coletores de informação no futuro e usariam o computador como dispositivo, que ele chamou MAMEX. Equipado com botões, alavancas podiam aceder a grandes quantidades de dados. A esta ideia antecipou hiperlinks. Encantado com o ensaio de Busch, Douglas Handelberg formou, assim, o seu centro de investigação. Por meados de 1960, tinha concebido um inúmero conjunto de inovações, incluindo o uso de detalhes múltiplas ou janelas que podiam acomodar diferentes documentos, algo que Busch achava crucial. Em 1962, até mesmo as interfaces em modo texto eram executadas em tempo real e eram consideradas como de outro mundo, já que os mindframes da época eram operados com cartões perfurados e demoravam horas ou dias em entregar o resultado do processamento. A equipa de Handelberg inventou também um dispositivo apontador, conhecido como mouse. A GUI começou a ganhar aspectos mais modernos em 1974 com o surgimento da Smalltalk. A grande inovação farou as janelas que possuíam bordas e barras de títulos que permitiam a identificação e reposicionamento destas. O conceito de ícones também surgiu na mesma época. No mesmo período, também foram apresentadas barras de rodagem, as caixas de diálogo e os botões de opções. Outro passo muito importante na história das interfaces gráficas foi dada pela Startup, criada por Steve Jobs, em 1976. Com a contratação de ex-funcionários da Xerox, a Apple pôde iniciar o desenvolvimento do computador pessoal Lisa, em 1978. A equipa trabalhou numa interface baseada em ícones e em cada um deles indicava um documento ou uma aplicação. Além disso, a equipa criou a primeira barra de menu desdobrável. A VisiCorp era uma das empresas que também trabalhava com interfaces gráficas para computadores pessoais, mas esta teve inúmeros problemas e era muito cara, e assim deixou de existir. Em 1986, Berkeley Software se lançou a Geos, que mais tarde foi utilizada para a corrente Microsoft, que havia anunciado a primeira versão Windows em 1983. Uma das mudanças radicais desta interface gráfica do Windows foi o facto de cada janela possuir a sua própria barra de menus, diferenciando assim a Lisa e do Macintosh, que tinha uma única barra no topo da área de trabalho. A Next Steps também queria contribuir para a modernização dos GUI, inaugurando assim objetos com aparência 3D e o botão de fechar janelas. A Apple também continuou a inovar e lançou a interface Aqua para o novo sistema operacional da empresa, o Mac. Além da aparência nova, uma das principais novidades da Aqua era o facto de as janelas poderem ser redesenhadas rapidamente, de maneira imperceptível aos olhos, quando movidas ou redimensionadas. Outras inovações ficaram por conta dos efeitos de animação executados durante o ato de minimizar os programas. Não querendo ficar atrás, a Microsoft lançou o Windows Vista, onde podemos ver o Aero, responsável pelos efeitos visuais de sombra e transparência da área de trabalho. Com o Windows 7, o interface foi ganhando suporte de teclas touchscreen e multitouch, para além de apresentar uma barra de ferramentas totalmente remodelada e a Aero Shake, que permite a interação com janelas e sacudi-las. Os recursos 3D parecem ser a última cartada das interfaces gráficas, que agora começam-se a adaptar aos novos dispositivos touchscreen. O Samsung Aqua, com interface tátil e totalmente transparente, é só um dos muitos exemplos de alguns dispositivos com GUI que vão existir no futuro. Vão deixar de existir ecrãs e vão passar a ser projetados em qualquer sobrefície. Concluindo, os GUI são muito importantes hoje em dia, pois sem eles não seríamos capazes de utilizar os computadores e a tecnologia não teria evoluído tanto. Com este trabalho, podemos constatar a evolução dos interfaces gráficos ao longo do tempo, bem como o futuro em relação às tecnologias. Esperemos que tenham gostado. Obrigada!